Oi, pessoal! Como vai? Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos fazer um desenho do game Among Us. Espero que vocês curtam, mas vai ser disfarçado de um bichinho muito fofo. Among Us no estilo do canal. Então, pra gente fazer o Among Us, eu sempre começo por aqui, faço essa curva leve aqui, aqui eu já parto pra fazer o visor, aqui embaixo eu vou fazer um pezinho e aqui o outro. O formato principal do desenho tá pronto, mas aqui eu já começo a acrescentar alguns detalhes que são características do personagem que eu quero incluir aqui, que é, sabe o quê? Um coelho. Espero que vocês gostem. Orelhões. Pronto. Ah, vamos fazer aqui, ó. Mais um assim, bem desfafando. Ui, bigodinhos. E agora, vamos colorir. Aqui é a parte da sombra. Em cima eu faço a parte mais clara. Essa parte de baixo é a parte do sombreado, por isso eu gosto de passar uma cor escura pra depois, quando eu for colorir, eu não me preocupar aqui nessa parte que é maior. E usar dois tons de amarelo, por exemplo. Então, eu vou colorir o coelho de amarelo. Então, aqui, ó, observe que já deu o efeito luz e sombra. Escuro, claro. Aqui o pompom não vai ter o sombreado. É o rabinho do coelho. Agora, com a caretinha, eu passo uma camada pra finalizar o desenho, pra saírem os buraquinhos brancos. É um jeito rápido de colorir. O desenho ganha uma vivacidade, que com o lápis de cor eu só consigo se eu pressionar bastante. O que eu já não preciso fazer com o lápis, com a canetinha. A canetinha eu não preciso pôr força, né? Se eu quisesse o amarelo muito forte com o lápis de cor, eu tenho que colocar bastante pressão no lápis. Então, eu coloro de lápis de cor mais leve. Preencho sem me preocupar com os branquinhos que ficam no fundo. Depois, eu passo a canetinha por cima. Assim. Posso fazer o mesmo aqui na parte da orelhinha. Vou dar mais uma camada aqui com o lápis de cor. Mas percebam como ficou apagadinho. Aí eu posso vir com a canetinha rosa. Aqui também fica legal, mas é legal fazer isso em partes maiores. Fica mais rápido. Você consegue preencher de forma mais rápida. Agora, o toque final aqui é passar um canetão mais grosso aqui no desenho. Que ele fica bem mais bonito. Dá um contraste muito legal. E ainda, outra dica. Os defeitinhos que possam ter ficado do desenho ou do colorido, somem. Porque a caneta é mais grossa. Se tiver ficado algum borradinho do colorido, você vai passar por cima. Se ficou algum defeitinho do primeiro contorno, você também passa por cima. E o seu desenho fica muito legal. Ficou lindo. O bigodinho é mais fininho. Então, eu vou só reforçar o primeiro contorno que eu fiz. Assim. Passo mesmo com o narizinho. E pronto. Temos um amogas. Coelho. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que esse desenho ficou muito legal. Se você curtiu, deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.